É uma mulher a mar, o meu amor me levou, é uma mulher a mar, e agora só a morte, pode o amor separar. E não entenderás bem, talvez andes enganado, e não entenderás bem, e não entenderás bem, talvez que tenhas amores, a quem a morte não tem. Vivo tranquilizado, por o amor da mulher, e vivo tranquilizado, quem mal trata a mulher, e comete-a-me ficar. Já que assim estás a falar, já que assim estás a falar, já que assim estás a falar, ela morir-se num pão, e dar-te daí a requebrar. Porque ela tem-me respeito, minha mulher não faz isso, porque ela tem-me respeito, e estarás tu a lembrar, o que a tua terá feito. Que anda muito calminha, que anda muito calminha, que anda muito calminha, quem manda em casa é o belo, que não vai mandar a galinha. Música Música Obrigado.